E aí gente, bora falar de carnaval? Tô recebendo muitas perguntas aqui Se eu vou trabalhar no carnaval, como trabalhar no carnaval Qual o melhor horário pra trabalhar no carnaval Olha aqui que o colega botei, isso aqui também é muito interessante Carnaval só tem doido, vai trabalhar nesse fim de semana, é mais ou menos isso Olá Rafael, trabalha no carnaval do Rio de Janeiro, é bom? Qual o melhor horário pra rodar no carnaval? Então assim, vamos falar agora de carnaval O carnaval tá batendo na porta aí E eu vou falar melhores horários, como trabalhar, se vou trabalhar Por que eu não vou trabalhar, então já tô adiantando que eu não vou E eu vou explicar tudo isso Não é porque eu não vá trabalhar, que é ruim, muito pelo contrário, é muito bom Eu só trabalhei, eu tô há 16 anos nessa correria Eu só trabalhei 2007 e 2008, meus dois primeiros anos no táxi Depois eu falei, nunca mais eu trabalho Ah, é ruim? Não gente, não é ruim, é muito bom Porém, tem uma perturbação grande e não podemos fugir disso Então assim, dá trabalho, dá dinheiro, mas dá perturbação também Então você tem que estar no clima Se você é um cara que tá no clima, meu amigo Vai pra cima que você vai conseguir um dinheiro Dica de carnaval Não deixa faltar isso aqui Esses fins de semana de blocos que eu peguei, gente, com purpurina Cara, você abre o lenço Lenço bom, gente, sempre falo pra vocês E você passa, ele tira a purpurina toda Então pra você que tem um banco, que tem uma capa no banco Que tem um banco de couro Meu amigo, isso aqui vai te salvar Óleo, purpurina A galera vem e passa óleo no corpo Tem jeito, gente, é carnaval É o que eu falo, às vezes pra não se aborrecer É melhor você não trabalhar Se puder, se programar antes Pra chegar no dia do carnaval e não trabalhar Quando a gente fala se programar A gente sabe que carnaval é uma vez por ano Você tem um ano pra se programar Pra não trabalhar o carnaval Então assim, é possível E eu fazia muito isso, tá bom, gente? E por isso que eu não trabalho o carnaval Eu não quero me estressar Então eu sou um cara mais É... Eu tenho paciência Mas tem coisas que eu vou chegar ali Vou ficar escolhendo muito Eu vou cancelar muita corrida Vai ter um monte de corrida que eu vou chegar E vou ver a pessoa e não vou levar E, gente O problema é meu Não é da pessoa A pessoa tá indo se divertir O passageiro tá indo se divertir Ele tem todo o direito de estar com purpurina É carnaval Então pra eu não estressar Eu não trabalho É isso que eu tô tentando passar pra vocês Vamos lá, pessoal Vamos falar de carnaval Pra quem não me conhece Sou a Faraú Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Eu sou motorista na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito nesse canal Já se inscreve no canal Pra não perder conteúdo nenhum Relacionar aos aplicativos Também é carro elétrico Já que eu tenho aqui um dia de dúvida Vamos lá Melhores horários pro carnaval, gente Na minha opinião Eu fiz um vídeo falando de Natal E de Ano Novo Você vê que não tem a ver com Com não querer trabalhar Com as datas comemorativas Dia 25 eu trabalhei Ano Novo também Então a questão é Por ser carnaval Não por ser data comemorativa Dia das mães eu trabalho Dia dos pais eu trabalho Isso pra mim nunca teve É... É... Ah, vai ter uma data X Especial Então eu não vou trabalhar Dia das mães é todo dia Dia dos pais é todo dia Então isso pra mim Nunca influenciou em nada Melhor horário pra trabalhar, gente No carnaval Não adianta acordar muito cedo Tá? Não tem aeroporto Não tem nada Eu vou ter mais além Não deixe pra trabalhar Só no carnaval Agora, ó Quinta e sexta-feira Vai ser dias espetaculares Antes do carnaval Então se você pegar Esses dois dias também, gente Vai dar um gás absurdo Não deixa pra trabalhar Só no carnaval Fica a dica aí Presta atenção Eu vou trabalhar também Nesses dias antes No carnaval Até sexta-feira E depois Carnaval quem vai trabalhar Vai fazer um dinheiro real Um dinheiro bom Um dinheiro diferenciado Saia pra trabalhar No carnaval Pra fazer algo a mais Não saia pra trabalhar No carnaval Pra fazer a mesma coisa Que você faz Num dia convencional Aí você fica em casa Então vamos falar Desses horários aí De melhor dos horários Vai ficar um pouquinho escuro aqui Sexta e sábado Pra mim, tá, gente? Eu prefiro começar A conta de meio-dia E pegar a parte da noite Então é um horário muito bom Agora, sábado Para sua segurança Por favor, mude para fecho Sábado, domingo Segunda e terça Fala sábado, domingo e segunda Presta atenção nisso Que vocês vão entender Sábado, domingo e segunda Não tem erro Se você começar a ir Por volta De quatro horas da tarde Gente E aí trabalhando Até quatro da manhã Se for fazer doze horas Se for fazer dez horas Um pouco menos Mas quatro horas da tarde Pra quem vai trabalhar No carnaval Daí pra frente Pra mim é o melhor horário disparado Que você vai pegar madrugada Vai pegar bloco, festa A gente tá falando de Rio de Janeiro Tem muitos turistas na cidade Aqui no Rio de Janeiro Os hotéis aí estão quase Com a totalidade De ocupação Então tem muita gente de fora Então pra você que vai começar Quatro horas da tarde É o melhor horário Presta atenção Sábado, domingo e segunda Terça-feira Que é o último dia Vem pra meio-dia Começa a trabalhar meio-dia Que você vai ter mais chances De de repente errar No meio do caminho E no final você conseguir Fazer o seu dinheiro Gente Dificilmente Eu volto quarta de cinza Quarta de cinza eu volto Dificilmente Vai dar errado Esses horários De novo Sexta Quinta e sexta Começa meio-dia Pega a partir da noite A partir da tarde Começa quatro horas E pega a madrugada Que também é excelente Sábado, domingo e segunda Começa quatro horas da tarde Cara, não vai ter erro Terça-feira Começa meio-dia Gente Esses horários aí É matador Agora Vamos lá Essa questão Da perturbação É muito importante Falar sobre isso Com vocês Porque você está saindo Pra dias de festas E não tem como Você não pegar isso No seu carro Por purina Não Não é normal Entrar com bebida Independente da época Isso aí você não deixa Bebida É diferente Copo Metade Cara Isso aí não deixa Porque você pode correr o risco De molhar o seu carro E perder o seu carnaval Aí com o banco molhado Então isso aqui Independente de carnaval Festa Final de ano Natal Bebida não Por purina Não tem jeito Por purina Você pode até Ficar escolhendo ali Mas talvez você vai ficar Muitas horas na rua Escolhendo aquele Que não tem Por purina E talvez você não vai trabalhar Vai se estressar E aí se você é um desses Sugiro Ficar em casa Como eu Agora Rafael Não ligo Cara Não tem problema E se tem um banco de pano também Vai dar um trabalho maior Tá bom gente Sugiro Se você der tempo ainda De comprar uma capinha Qualquer mais barata que seja Que chegue na sua casa Se não der tempo de comprar De colocar uma capa boa De repente Forra ali um cobertor Alguma coisa assim Isso aí até o que o Tico falou E é interessante Forra um cobertor ali Fala Manda por purina O passageiro ele vai entender Porque se você tem banco de pano Você vai ficar Com o seu banco bem Lagarra no banco Que é bem difícil Aí depois só com a higienização Pra sair Então cuidado A galera que tem banco de pano Tá Então o carnaval vai dar dinheiro Vai dar dinheiro Vai pra cima Você vai conseguir fazer Um valor bem diferente Que você faz Em dias comuns Tá Então assim É bom trabalhar no carnaval Se você tem Pensamento tranquilo Sabendo tudo Que vai acontecer No carnaval Você vai levar de boa Agora Se você é um cara chato Não fique em casa De repente você pode Até ser bloqueado Você vai falar um A mais B Já vai ficar chateado A galera tá por purina E aí meu amigo Não sugiro você trabalhar Faça como eu Às vezes Perde aquele dinheirinho ali Depois você recupera Ou recupera antes Como eu tô falando Essa semana vai ser muito boa De pré-carnaval Volta às aulas Então dá pra fazer Um dinheiro Essa semana aí Interessante Antes do carnaval Talvez fique o carnaval Em casa E volta depois do carnaval Se você é uma pessoa estressada Se não é meu amigo Vai pra cima Isso é minha opinião Tá Por isso que Só trabalhei carnaval 2007 e 2008 Meus dois primeiros anos Do táxi Depois eu nunca mais trabalhei Independente se eu vou viajar Se eu não vou Eu não vou viajar Mas eu quero ficar em casa E vou na minha igreja Vou fazer minhas coisas Mas pra galera que vai trabalhar Esse horário aí Não tem erro Vai se dar bem Tá bom gente? Então um videozinho aqui curto Mas muita gente me pedindo Pra falar sobre o carnaval E essa é a experiência Que eu tenho de carnaval Pra passar pra vocês O que é na minha cidade Do Rio de Janeiro A sua cidade Pode ser que seja igual Se tem um fluxo De carnaval bacana Mas da minha cidade Isso aqui funciona muito bem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Ó E não esqueça Não deixe de sair sem isso daqui Isso aqui é a maior ferramenta Do carnaval Que você vai ter no seu carro Vai por mim Escreve o que eu tô falando Pra vocês Tá bom? Não fique sem isso aqui Beleza pessoal? Grande abraço aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Boa sorte Boas corridas Tamo junto Valeu E se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Compartilha esse vídeo Com seu amigo Se inscreve no canal E aproveita também A super promoção Do melhor tapete Pra motorista de aplicativo Onde você vai bater ele Uma vez por semana Com desconto E frete grátis Pra todo o Brasil Além da melhor proteção veicular E também onde você Trocar o seu carro Tudo com desconto Na descrição Tamo junto